Eu apertei enter pra deixar em tela cheia Aí ele falou, tá bom, você quer jogar então Peraí Deixa eu roubar as coisas aqui Roubar não, arrumar Nossa, eu falei roubar mesmo? Eu achei que eu tava falando roubar Vou roubar as coisas aqui, peraí gente Deixa eu roubar um pouco É viciado, né mano Deixa eu ver o vício em roubar, mano Não é da live, do nada, não tem nem o que Não, não Roubar não, tchau Vamos store... Mas tá alto ainda Tá Vamos store mode Se tiver inglês a gente finge que entende, tá? Eu tento traduzir alguma coisa Né, não sei Vamos, vamos no... Não, vamos no Easy Vamos no Easy no começo Porque eu tenho medo Ter medo Porque eu não sei, eu não sei como que joga Tutorial tá em português Verdade, tem um ponto Só primeiro, sai Nossa, brócolis é mó gostoso, né mano Brócolis é mó bom Caralho Brócolis gostoso da porra Nossa, moleque Muito bom Vamos ver 3, 2, 1 Qual que eu sou? Qual que eu sou do quê? Tá, eu tô apertando errado Ah, tá Ah, eu sou da direita, tá Eu tenho que tirar a minha tela daí, né Papu, papé Que lindo Mas é que eu tô em cima Tem que mudar a tela Vamos mudar então Como é que a gente tá em cima das telinhas aqui Pipipipupapá Tá, pra onde que a gente espera aí Vamos lá Vamos ver Pra onde a gente vai Porque tem tudo em todo lugar Tem tudo em todo lugar Mas já que eu jogo da direita Eu vou me tacar pra esquerda Acho que é melhor, né Olha, o fundo é do chat Baixo esquerda Aqui, assim Baixo esquerda Não sei Vocês estão dentro do jogo O chat está no jogo Vocês estão dentro Tudo nosso Não, pera Vou tacar vocês embaixo aqui Assim Vamos ficar aqui Eu acho que aqui é de boa Porque Não sei, né Porque eu não sei Esse é o ponto Porque eu sou da direita Então Acho que é mais de boa Vamos tutorial no hard Só pra ver como que é Será que muda muito o tutorial no hard? Vamos ver, né Às vezes é a mesma coisa Que é o tutorial B.A. É B.A. Tutorial com dificuldade, é isso? B.A. 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 Tá igual. Ok. Ih, caralho! Nem! Nem! Iiiiih! Não é tão igual, não! Nem! WTF, velho! Eu passei, pelo menos. Peraí que eu vou até comer pra ver, né? Ah, nossa! Do nada! Hum! Vamos no normal então, né? Normalzinho, normalzinho. Semana 1! 3, 2, 1, go! 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 POP PIPO Ah, é, é, ó Ah, é, ó Ah, é, ó Ah, é, ó Boa Ih, é outra agora Nossa, mano, o que é isso? Fudeu muito Ah, tá, pera Tá, eu só começo, hoje Tá porra, mano Fisco da Fisco É difícil quando tá, é difícil É difícil Eu consegui esse último Agora tem mais uma São três músicas, se não me engano Ih, tá, fica cortado ali Ih, porra Puta que pariu Eu tenho que ganhar dele, é isso Não precisa acertar tudo, só preciso ganhar Puta, agora vai ficar um monte Eu tô chorando por dentro Por dentro eu choro, por dentro eu choro Ai, meu Deus do céu, tô errando muito Caralho Acabou Mano, caralho Difícil Isso tava no normal Isso tava no normal Bip, bop, bop Ganhei, ganhei, ganhei Faz o hard Eu não consigo no normal, gente Eu errei um monte Vamos emanar dois Ah É o inimigo Entendi Vamos lá Os inimigos 3, 2, 1, go 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 Calma, calma É de medo o negócio É de medo o negócio Nossa, eu errei, mano Nossa, eu errei, mano Ai, uu, uu, uu Ah, uu, uu 3, 2, 1, go Mano, imagina no hard isso aqui Meu Deus do céu Ok Tem mais uma 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Nossa, ele toca Ainda bem que ele toca Eu acho que ele tá no hard Não tá não Ah Nossa Que isso É uma batalha de guitarra Do Tom Morello Mano Mas aí Porra Eu tô muito pau-pau com ele, mano Fudeu muito Fudeu muito Perdi muito Que porra é essa? Imagina num difícil isso Isso era normal Perdeu Nossa, velho Muito difícil É que tem que mexer só o dedo Não é o braço tomando No hard? Não, vamos descer não Vou continuar normal Não vou jogar de novo não No hard eu tento depois Depois que eu fiz é tudo 3, 2, 1, go Esse moleque aí não é do Newgrounds? É? Não, vamos descer não E aí É? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fico empugado. São três músicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas essa batalha tá mais de boa que a outra lá, pelo menos por enquanto, né? Ou eu entendi melhor como faz as coisas, eu não sei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Nossa mano, no raio deve ser muito difícil Porque cada somzinho é uma tecla diferente Música 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 Aí a gente tenta ver como que é no hard Deve ser absurdo Vamos ver Vamos ver 3, 2, 1, GO Papai Noel, mamãe Vamos ver 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 Até a próxima 3, 2, 1, GO Vamos ver 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 Que isso mano Vamos ver Vamos ver Já sabe inglês, a gente só canta em E-O-U-I-O-B-A. 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 E-O-U-I-O-I-O-B-A. Estranha. Acabou. Música estranha, então. Acabou aqui na história. Freeplay deve ter coisa, não sei. Mas parece que são só as músicas que a gente já jogou. Tem um secreto, mano. Só quero ver como que é o hard, mano. Milf. Não, vou jogar a semana inteira aqui, ó. Esse aqui tem o Milf. Eu vou errar tudo, tá? Sete no tutorial. Que isso, mano. Música 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 Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tenho que concentrar muito pra jogar isso aqui. Tem que concentrar muito. Música Música Som que papinho, mano Música 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 Meu Deus do céu Música 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 São as bolas! Mano, eu não consigo, para! O que eu fiz? Eu quebrei. O que aconteceu? Você quer criação de fase, mano? Eu apertei o computão que eu tô criando fase agora. Deixa eu criar minha fase aqui então. Vou criar aqui, pera aí. Vamos jogar aqui então. Como que faz? Eu sou dev. Como que faz? BPM? Ah, 180 é muito pouco. Vou colocar uns... Tudo. E aí, não sei. Salva. Não! Estava só voando por cima. Como que sai? Como que... Pera, deixa eu... É... Fechou. Fecha. Acabou o jogo. Pronto, acabou. Pera. Mas é sempre alto, né? Ah, mas acho que a gente jogou tudo. Não sei porque eu abri de novo. É... Level secreto. Como é que level secreto? Aperta... 7 no tutorial. Abriu isso! Abriu isso! Vai em song? Como assim? Esse é o level secreto. Esse é o level secreto. Eu não entendi. O que vocês querem que eu faça? Vai em song. E onde está escrito o nome da música, tu escreve monster. Monster. Aqui? O nome da música escreve monster. E aí? Overlogic... Não sei, não aconteceu. E aí eu faço o que? Enter. 3, 2, 1... É outra música? É outra música? Foi? Mas... Essa aí não é aquela que a gente tocou, né? Eita! De medo, mano. Ele de novo. A casa! Quero que... Ai, meu Deus. Tá no hard? Eu não sei se tá no hard. Não, acho que não. Tá no normal. Desculpa, eu não tô prestando atenção na letra mesmo assim. A única letra que eu tô prestando atenção é... E aí... E aí... E aí... E aí... Não, pera... Agora foi. Uhum, 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 pera... Calma, tô chegando. Calma aí. E... Calma, calma.